Olá crianças, tudo bem? E então como vai vocês? Como está todo mundo? Bom meninos, na aula de hoje nós vamos ver a outra parte dos parâmetros do som. Estamos acabando de falar sobre eles e vamos entrar em outros assuntos. Mas antes é preciso que a gente saiba bem o que são os parâmetros do som. Bom, na aula passada nós vimos sobre os dois parâmetros. Nós vimos sobre a altura, que é a divisão do som em grave, médio e agudo, e a intensidade. Nós vimos que instrumentos e também sons da natureza podem ter sons graves. E instrumentos também podem ter sons graves, tanto agudos quanto também a natureza pode ter som agudo. Por exemplo, que o som grave é um som mais grosso, mais pesado, como tem o piano, que está no som do teclado, que está aqui do meu lado. Esse é um exemplo de som grave. Mas no teclado também nós temos o som agudo. Ou seja, todo instrumento nós vamos ter sons graves e sons agudos. Se a gente falar de forma geral, por exemplo, quando a gente vê uma banda, quando a gente vê uma orquestra, nós vamos ter sim instrumentos que são graves e instrumentos que são agudos. Mas, no geral, todos os instrumentos podem ter sons graves e sons agudos. Por exemplo, a minha voz e a sua voz. Se você falar, tentar falar assim, grossão, você vai ter um timbre ou uma característica de voz grave. Se você tentar falar assim, você vai estar falando agudo. Tudo bem? Bom, nós vamos ter também a intensidade. Intensidade é a força colocada sobre o instrumento. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Se eu for usar, tocar uma música mais fraquinha ou com menos intensidade, olha a característica que ela vai ter. É só uma característica. ou seja, uma música mais suave. Eu posso ter também uma música que seja mais impactante, que tenha um som mais, uma intensidade mais forte. Por exemplo. Ou seja, e se eu bater esse som mais fraco? Olha o que vai acontecer. Viu que eu fico mais baixinho? Se eu coloco mais intensidade? Entendeu? Bom, então, essas, essas, esses dois, essas duas características são pertencentes aos parâmetros do som. Altura, diferença entre grave, agudo e nós temos a intensidade. Som fraco, som fraco, som forte, ok? Bom, nós vamos ter mais duas características do som muito interessantes, que uma delas vai se chamar duração e a outra vai se chamar timbre. Duração, meninos, é muito fácil de entender. Ou seja, vamos colar, vamos pensar comigo. Vamos ouvir o som do piano. O que vocês acham? Esses dois sons, como foi? Vamos pensar comigo? Olha o primeiro som. Ele foi um som mais curto ou um som mais longo? Ele foi um som mais longo. E o outro som, que veio depois dele, um som curto. Ou seja, a música, ela é composta não somente por sons longos e não somente por sons curtos. Nós não vamos ter uma música, por exemplo, que tenha somente sons longos e que tenha somente sons curtos. Nós vamos ter sempre músicas que tenham sons longos e sons curtos. Às vezes um mais, às vezes um menos. Mas sempre que vão ter essas duas características, ok? Na natureza também, nós vamos achar animais, por exemplo, que têm sons longos. Achar animais também que têm sons curtos. Por exemplo, o latido do cachorro é um som longo ou um som curto? Ele só late. Uau! E a cabra, por exemplo? Já é um som, no caso aqui, o som da ovelha, né? Um som mais longo. Ou seja, na natureza também, nós vamos ver e nós vamos encontrar esses sons. Sons também curtos e sons longos. Tudo bem, meninos? E a nossa quarta e última característica do som é o timbre. O que é timbre? Timbre, meninos, é a característica especial de cada instrumento. Por exemplo, em todo o mundo só vai existir uma voz de Raulia. Só vai existir timbre, por exemplo, esse timbre aqui. Como a gente falou, é um timbre de piano. Esse timbre é um timbre de violão. Ou seja, tem como no som do violão sair som de piano? Ou no som do piano sair som de violão? Não tem. Por quê? Porque cada instrumento tem seu timbre. Por exemplo, vamos falar do gatinho. O gatinho tem como latir? Igual o cachorro faz? Ou o cachorro, da forma que o cachorro late, tem como eliminar como o gato faz? Não, porque cada um tem a sua característica. Cada um tem o seu timbre. Ok? Essa é a definição de timbre. Hoje, meninos, nós vamos cantar de novo. Nós vamos ver de novo a música do gigante para a gente recordar de novo, a gente brincar mais uma vez sobre os dois primeiros parâmetros, que é a altura e a intensidade. Mais focado ainda na altura. E nós vamos ver também uma segunda música também muito legal que eu vou tocar agora para vocês, que vai falar sobre a duração e vai falar um pouquinho sobre o timbre, porque nela também nós vamos ver também timbres musicais. Ok? Então vamos lá! Ela tem um ritmo muito legal, parece um sambinha. O som pode ser longo, o som pode ser longo Como o zumbi o mosquito, como o zumbi o mosquito O som pode ser curto, o som pode ser curto Como o lá de o cachorrinho, como o lá de o cachorrinho O som pode ser longo, o som pode ser longo Como o berra o cabrito, como o berra o cabrito O som pode ser longo, o som pode ser longo O som pode ser longo, o som pode ser longo, como o ronca o porquinho Como o ronca o porquinho O som pode ser longo, o som pode ser longo, ou aunque o silêncio começar, e o silêncio começar Ok, meninos? Bom, essa foi a música que nós vimos sobre os dois últimos parâmetros. São os longos, são os curtos e também vimos os timbres aqui. Ok, meninos? Agora vou seguir para vocês para finalizar a nossa aula a música do Gigante, que fala sobre os dois primeiros parâmetros. Ok, meninos? Então, foi ótimo ver vocês novamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Segue a música já finalizando a nossa aula. Até mais, pessoal! A voz do Gigante é grave A mão é agudinha Porque o Gigante é grande Anão é pequenininho A voz do Gigante é grave Anão é agudinha O Gigante é forte Anão e é fraquinho A voz do Gigante é grave Anão é agudinha Anão é agudinha O Gigante pisa forte Anão pisa fraquinho A voz do Gigante é grave Anão é agudinha O Gigante come muito Anão pisa fraquinho Anão pisa fraquinho A voz do Gigante é grande A voz do Gigante é grave Já não é agudinha Porque o gigante é gordão Anão é bem magrinho Aposto o gigante é grave Já não é agudinha O gigante fala forte Anão fala braquinho